Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro não tem compromissos oficiais, não é isso, Luciana Colares de Holanda? Bom dia pra você, direto do Palácio do Planalto. É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Desde a última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro está em uma unidade militar no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele tirou uns dias de folga, mas é um descanso bem rápido, viu? Porque o retorno do presidente Jair Bolsonaro já está previsto pra amanhã, terça-feira. E ele já anunciou pelas redes sociais que nesta terça-feira mesmo vai fazer a primeira reunião do Conselho de Governo de 2020. Essa reunião acontece semanalmente, desde que o presidente tomou posse. O encontro reúne todos os ministros. E na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Santos, em São Paulo. A repórter Vanessa Casalino acompanhou e a gente vê agora na reportagem. A Santa Casa de Santos é o hospital mais antigo do país. Foi fundada em 1543 e até deu origem ao nome da cidade. Era a Santa Casa da Misericórdia de todos os santos. Mesmo com tanta história, apenas um presidente da república havia visitado o local, Getúlio Vargas. Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração do novo pronto-socorro. De acordo com o presidente, as obras tiveram recursos de emendas parlamentares. A participação minha aqui foi mínima. Nós, ao fazer a economia bem andar, liberamos todas as emendas parlamentares. E o senhor me disse que, em parte, a grande parte desse recurso vieram dessas emendas. Então, tivemos um pouquinho de participação. Agora, o atendimento adulto, particular ou por convênio, também ganha reforço. O novo pronto-socorro vai substituir o antigo, que recebe cerca de 500 pessoas por dia. A nova unidade tem farmácia e laboratório próprios. Na prática, isso significa que a espera para um exame de sangue, por exemplo, que levava até duas horas, agora vai levar menos de meia hora para ficar pronto. Além disso, o número de consultórios aumenta de cinco para oito. E as salas de coleta de exame e de medicação também tiveram a capacidade ampliada. Uma ala de emergência com seis leitos vai receber pacientes que chegam de ambulância. E em caso de internação, são 18 apartamentos. Com certeza vai melhorar, vai ser muito bom.